E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera um vídeozinho de curiosidade pra vocês Bom, eu não sei se vocês assistiram aí o vídeo, um vídeo recente aonde eu subi no maior Maze Bank Que é a maior torre já construída em todos os tempos e essa torre galera, ela foi tão alta que ela passa dos limites do jogo Esse vídeo eu já fiz aqui no canal, que foi o vídeo até aonde que a gente consegue chegar, o limite que a gente consegue chegar no teto Talvez você deve ter tentado fazer isso, mas quando você sobe de avião, meio que quando ele chega no limite o avião ele não desce mais Ele não sobe mais, ele perde força e começa a descer Eu acredito que você deve ter feito isso, cara, todo mundo deve ter feito isso, eu fiz isso muito antes de ter canal, lá no GTA, no Playstation 3 E em relação a essa torre, pra mim instalar essa torre eu precisei instalar um mod que ele tira os limites do jogo, do céu E hoje a gente vai saber aí, aonde a gente consegue chegar sem os limites, a gente vai passar dos limites da torre Eu não sei o que tem lá em cima e o Franklin já tá posto aqui ó, pra subir ó, a gente vai subir desse jeito, olha só E como eu disse, eu já fiz do natural, tá? E depois se vocês quiserem galera, eu posso fazer na lateral do jogo, tá? Tirando os limites da lateral e indo até se cansar, tá ligado? Até onde parar não der mais pra ir Bom, se você curte esses testes, esses vídeos de curiosidade, já vai deixando seu like E se você joga o GTA V no Playstation 3, Xbox 360 e PC e precisa de grana e de level Vai aqui na descrição, achei que o Mods resolve seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão e pagar no boleto Então, bora subir Eu não sei se assim vai subir tão rápido Acredito que sim, mano Bom, vocês vão ver Eu instalei um estádio ali, era fazer um vídeo de futebol Acabei não fazendo, mano Saiu aí umas skins Do... Do Salah, do Cristiano Ronaldo, do Messi já tinha Cristiano Ronaldo, do Messi já tinha Os caras fizeram do Neymar, do Salah e do Suárez E eu ia fazer um vídeo aí, quem sabe eu trago aí Antes de acabar a Copa, né? E ontem eu prometi fazer um... trazer um vídeo de... Olha só, onde a gente já tá, ó Dá uma olhada Eu prometi trazer um vídeo de... De... Zombies Mas eu tava muito cansado, galera E eu não consegui gravar Eu sempre gravo no dia, tudo no dia Às vezes... É... Duas ou uma hora antes de postar o vídeo E eu tava muito cansado e eu acabei dormindo E... Infelizmente o vídeo não saiu, mas essa semana sai, tá? A gente vai dar aquela continuação A sériezinha de zones Dá um ligo nesse aqui, maluco Olha o mapa do GTA V Parece uma ilha, né? Na verdade é, né, mano? Olha só Eu não sei aonde a gente vai chegar Será que a gente chega no sol? Caraca, tem uns negócios ali Seria bom usar o Goku Porque ele voa E ele sobe mais rápido Mas vamos só o Franklin mesmo aqui Caraca, moleque Olha isso aqui, velho Ó, tudo aquilo ali Será que a gente consegue chegar lá, velho? Passar de lá Caraca, tipo Viajar e cair lá no GTA San Andreas Seria louco, né, mano? Já pensou? Caraca, moleque Olha essa distância aqui, velho Será que dá pra percorrer tudo isso da água? Eu não sei se dá não, hein, mano Cara, eu tô subindo? Eu acho que sim, galera Eu acho que eu tô subindo Tem como subir mais rápido? Deixa eu ver Ó, assim a gente que sobe mais rápido Eu não sei Eu tava funcionando um modzinho aqui de voar Será que eu consigo colocar os poderes do Goku no Franklin? Vai ficar mais legal Vamos ver Se eu consigo colocar aqui os poderes do Franklin no Goku Eu acho que dá Vamos ver É, dá, ó A gente tá com os poderes do Goku agora Vai, voa Aê, moleque Voa Voa, garoto Agora sim, galera A gente colocou os poderes do Goku no Franklin, velho Caraca, tá subindo muito rápido Meu amigo, onde eu vou chegar? Eita Deu um bug louco aqui, velho Alguma coisa me puxou pra baixo Eita Caraca, eu tô passando as nuvens Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Onde eu tô? Caraca, moleque Que que é isso? Olha isso Que é isso, cara? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Que luz estranha Caraca, onde que eu tô, moleque? Meu Deus do céu, Berg Olha isso Vamos parar aqui Olha isso Olha isso aqui, mano Que doideira é essa? Deixa eu entender Aqui é o céu Na nossa esquerda a gente tem o céu Isso aqui é o que, velho? Que que é isso? Essa bola aí, velho Maluco E aqui é o espaço Seria o espaço Olha isso Caraca, moleque Vou tentar subir Vamos tentar subir Vou tentar subir mais Vai Meu Deus do céu Tá subindo Pra onde eu tô? Nossa Eita caçamba Tá puxando Nossa, essa luz verde Olha essa luz verde, velho Que luz é essa? É um, sei lá Eu tô na onde eu tô aqui É o Que isso, cara? Que luz é essa? Vamos tirar aqui Caraca, moleque Que isso? Alguém já chegou aqui, velho Meu amigo Olha aí Cadê o Franklin? Não dá pra saber onde tá ele, velho Que que é isso? Que isso? Caraca Onde eu tô, velho? Onde eu tô? Não sei mais onde eu tô Eu não sei onde eu tô Vou abrir o mapa aqui Pera aí Caraca, moleque Que troço bizarro Olha lá, olha lá Tá vendo as bolas? Vamos chegar lá pra ver o que tem ali Vamos lá pra ver o que tem ali Vamos lá pra aquela bola ali Rapaz Será que tem alguma coisa escondida aqui, mano? Tá chegando, ó Tá vendo? Olha isso Olha isso Tá dando uma aproximada Ficou azul Caraca, moleque Olha o mapa ali Que isso? Eu desci Mano, meio que Ué Meio que tipo Não entendi, velho Será que eu atravessei assim, ó? Eu devo ter atravessado, cara Eu devo ter atravessado, galera Certeza que isso aconteceu Virou o mapa assim, ó Tipo, como se fosse dar uma volta no mundo Aí Pera aí Vamos subir Ó, a luz verde, hein? A luz verde, hein? Vai chegar naquele lugar maluco lá Quer ver? Nossa Que isso, cara Parece que não tá indo mais, ó Parece que não tá indo mais Bom O que que é aquilo, mano? Não dá pra saber, velho Não dá E eu não tô conseguindo subir mais Daquele jeito Não tô Não tá dando Eu acho que eu fui pra algum lugar aqui que Deu uma bugada no jogo Ó, colocando pra cima Ó Eu não queria ficar me jogando pra baixo Aí Voltamos pra aquele lugar Olha isso, velho São dois mapas Sei lá A parte de baixo A parte de cima Que troço é esse, velho? Que troço é esse? Ó o sol lá Onde tá o sol? Olha aonde Que tá o sol, moleque Bom Olha aonde a gente chega Sem os limites Do mapa, velho Sem os limites Do mapa A gente chega no lugar Que não dá pra entender O que é, velho Eu acho que esse é o local Onde os caras Construíram o espaço Fizeram o espaço Aquele mod do espaço Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um testezinho Mais um videozinho teste Aqui pra vocês Pera aí Apareceu alguma coisa ali Vamos ver de noite Pera aí Deixa eu Acelerar o tempo aqui A noite Ó Estamos nas estrelas Cara As estrelas do jogo Aqui ó A gente tá literalmente No espaço do GTA Sem o mod É o espaço do GTA Sem mod Aqui onde fica assim A parte onde a Rockstar Colocou as estrelas No fundo Ó Cadê a lua? Dá pra ver a lua? A lua deve ser aquela ali Né? Aqui é aquela ali Que é a lua Bom Não sei Galera Esse foi o vídeo Espero que gostaram Se gostou Clica no gostei Compartilha Se vocês quiserem Que eu atravesso Tiro o Smith da lateral E atravesso o mapa inteiro Pra ver onde a gente chega E eu posso fazer o vídeo Tá? Bom Até uma próxima Fui